E aí galera, iniciando um novo vídeo aqui pra vocês, pra quem não me conhece, sou o Dani Jampa E hoje galera, a missão é... O carro tá limpo, né? Mas a gente pode melhorar, sempre pode melhorar Então hoje, eu comprei uns produtozinhos pra aplicar Que eu até tinha visto na internet e tal, acho que a galera conhece já, outros não conhecem, vão conhecer agora Os produtos da Vonix, né? Não estão me patrocinando, mas se quiser patrocinar, mandar produto, a gente testa no carro Já que é carro de trilha, né? É uma boa porque... Aqui sofre muito, né? Do que mais carro na cidade Mas é isso, se quiser patrocinar, vamos patrocinar a gente aí E é isso, valeu Tô com uns produtos aqui bem básicos, assim Não, eu quero comprar uns produtos pra deixar o carro filé Eu comprei três produtos deles, né? Básico assim, não foi... Porque tem muita coisa lá, eu cheguei na loja e é muita coisa Só que é muito, muito caro também E aí, eu comprei o quê? Deixar de enrolação, né? Eu vou mostrar aqui os produtos que eu comprei Eu comprei, galera É... Esse aqui, ó É um restaurato, né? Isso aqui é pra plástico Não sei se vocês conseguem ler aqui Porque é cromado, né? Restaurador de plásticos Tá aqui, restaurador de plástico Pra passar aqui, ó, nessa parte Pra passar aqui, ó Uma borracha também serve Aqui em cima eu passei já Certo? Isso aqui eu não... Isso aqui eu comprei pra mim Mas eu passei de um amigo meu da última vez que eu lavei o carro Olha como é que ficou Já faz tempo que tá aí E não sai praticamente Então eu comprei agora pra renovar Deixar um pouco mais, né? Mais brilhoso assim Pra parecer que tá bem mais novo Mais limpo E esse aqui é pra plástico, certo? Aí a gente compra ele E compra também o aplicador Esse aqui é nove reais Aí eu acho que vem dois Deve ter sido nove reais E aqui é o Shine Esse aqui é o revitalizador de pneus É o famoso pretinho Pra passar aí no pneu E deixar aquele aspecto pretinho, né? Eles têm esse aqui que é o Shine E tem outro lá também Que é um marrom É um marrom, é um cinza, não sei Que ele não vai deixar o aspecto Que esse aqui Esse aqui é... Deixa brilhoso, né? Deixa ele brilhoso Tem outro lá que deixa com aspecto seco Só limpo Apenas limpo, né? Então eu preferi comprar esse aqui Já que eu tô comprando o produto Eu quero que ele pareça que tá novo, né? Brilhoso, mostrando e tal E esse aqui você compra ele O Shine E você usa com aplicador, né? Você compra esse aplicador também Acho que um... Oito, nove reais É por aí, né? Essa base aí, esses aplicadores E aqui É a cera blend, né? É a cera de cerâmica E carnaúba E aí Ela já vem com o aplicador, né? E ela é essa aqui, ó Essa latinha aqui, ó Mas isso aqui você usa Pra caramba, galera Pra caramba mesmo Eu vou abrir ela aqui, beleza? Eu vou abrir ela aqui, ó Se você rodar ela aqui Nada demais Olha aqui como ela é, ó E é cheirosa, viu? Ela é essa aqui Vou fechar aqui Vou fechar aqui Vou fechar aqui, né? Tá ela aqui dentro Porque tá ventando muito E aqui é o... É o... A toalha De microfibra Beleza? O que foi mais caro Que o resto é aqui E aí você Tira O excesso, né? Passou a cera Tira com a... Com a toalha de microfibra Então, galera Esse aqui é o básico Do básico E se você pode comprar Porque... Querendo ou não Se você for comprar tudo de uma vez É uma porrada É muito caro Então... Eu disse, não Eu vou comprar o básico Né? Aqui não tem nenhum shampoo Que eles vendem shampoo lá Que é shampoo neutro Mas sério, Daniel Ó Você pode usar O da gente Mas você pode usar de outro também Tem outras marcas Já é mais em conta e tal Que é neutro Ele só especificou Ó Tem que ser shampoo neutro Pra aplicar essas coisas Então você tem que usar shampoo sempre neutro no carro Mas beleza Eu tenho shampoo neutro, né? Então não comprei deles Aí comprei o básico Que é o pretinho Que todo mundo terminou de lavar Vai dar aquele pretinho no pneu A cera Que é pra proteger a lata Deixar ela com aquele aspecto brilhoso E protegido E... O... Limpa plástico, né? Pra deixar ele bem novinho Tanto no painel lá dentro Tudo serve É uma coisa que vai servir pra muita coisa Que é o básico do básico Você tem isso aqui É só o básico, né? E... A cera Eu comprei, galera Que vocês me perguntam direto É... Daniel Porque... O carro tá limpo O carro tá brilhoso Quando a gente vai Volta do passeio O carro tá da mesma forma que ele chegou Ele... Da mesma forma tá saindo Mesmo a gente passando Três dias Quatro dias Brincando nas praias Na areia Ele continua com aquele brilho de verdade Por conta da cera O segredo é essa cera Beleza? Eu já tinha aplicado antes Ela dura numa base Parece que é de seis meses Mais ou menos E aí você só vai dando O... Como se diz O retoque assim Se precisar Na verdade, né? Dependendo da lavagem Que você fizer Se for da forma correta Então... Você só faz comprar A cera Pra aplicar E fazer a proteção Então, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a aplicação dela Beleza? Eu vou mostrar umas partes Pra vocês Pra não ficar também Muito cansativo Porque a cera Não tem o que fazer, né? O resto também Eu vou começar Pelos mais fáceis Que é o limpa pneu E a parte do restaurante No plástico Passar nos plásticos Até porque Quando você passar a cera E pegar nessas partes plásticas Aqui, ó Vamos dizer aqui em cima Você tá passando aqui Pra... Passando a cera Aí vai aqui e pega, né? Se pegar Como a cera é branca Ela vai marcar um pouco Então pra não correr o risco De marcar E secar E eu não conseguir tirar Eu já aplico o restaurante Por quê? Ele vai proteger Quando eu passar a cera Se pegar lá Ela não vai Como é que se diz? Pregar Então eu venho Passo um panozinho E aí tiro o excesso da cera Já que o plástico Tá com a proteção Do restaurante Entendeu? E a cera Como eu falei pra vocês Aplicar Pra ir pros passeios tranquilo Vai, brinca, passeia Brinca mesmo O carro você se lembra Que a lata tá protegida Do carro A gente protegeu, né? Então praticamente Ela não vai sujar Vai bater poeira Lama, água Bate, ó Escorre Bate, escorre Então chegou em casa Até ameniza o trabalho De você lavar o carro É... E o que mais? É só isso mesmo Bora aplicar ela E ver o resultado, né? Vamos embora Vamos lá, né galera? Tô com o pneu aqui O pneu tá limpo, beleza? É... Tô com o aplicador aqui, ó O aplicadorzinho aqui Deles mesmo Tamo aqui Vamos chacoalhar aqui Não sei se precisa chacoalhar Não li nada Elas que botam três gotinhas aqui Tchau Eu sei que ela é muito cheirosa Ah, é bom demais, bicho É cheiroso de verdade Tem cheiro de... Ah, morango É tudo e fruto Não sei dizer Vamos lá O pneu tá aqui Como vocês podem ver Seco, né? Vamos aplicar aqui Botar... Cadê? Três gotinhas, né? Como ela falou Acho que é aqui Na ponta E vamos aplicar, né? Acho que é assim, né? Achei que eu potei pouco Deixa eu botar aqui assim Como é que tá ficando aí? Não sei se vocês estão vendo aí Notando alguma diferença Rapaz Olha aí Na prática Na realidade, galera Como é que tá? Vocês podem ver aqui Da diferença, né? A diferença Deixa eu pegar aqui a câmera Da diferença aqui Da parte que tá Com brilho, né? E aqui eu não passei E não tem brilho Quando você vai chegando aqui Você vai vendo o brilho Beleza? Eu vou aplicar aqui, galera Todinho E aí eu retorno pra vocês Pronto, galera Apliquei Certo? Apliquei aí Uns quatro já Tá vendo aí, ó? Não sei se dá pra ver Por causa da iluminação Mas tá aí Com esse aspecto aí, ó Brilhoso E eu sei que dura Que eu já testei E pode chover E pode chover como foi Patrilha, pareia Vai ficar dessa forma Limpo Beleza? Então vamos partir Para o próximo Processo, né? Que é o Astaurax Vamos passar ali As partes pretas Ali de plástico E tem que tá limpo, beleza? Só pode aplicar essas coisas Se tiver limpo A área Vamos lá Vamos lá, né, galera? Tô aqui com a Parte da ponta aqui Da traseira da roda Da Dusty aqui Para a barra, beleza? Dusty é preto, né? Vamos passar Tô aqui com a Com a Espumazinha, né? Passar aqui Três pontinhos só Eita, não tem muito aqui Vamos testar, né? A gente vai Esse aqui o cara Tem que fazer assim também Esqueci Desse detalhe Ela disse assim, ó Vamos lá Olha só Aqui, galera Praticamente eu tô fazendo Um Retoque, beleza? Eu não tô nem aplicando Realmente a primeira vez Eu comprei Porque eu gostei Porque realmente Não suja mais Eu tava aplicando Clicone desses De spray normal Esses baratos Que vende aí E Toda vez que eu ia Pra uma estrada de barro Botava isso aqui laranja Porque ele gruda Ele grudava muito A sujeira E esse aqui Por aquilo que pareça Ele não suja mais O carro E mantém sempre Preto assim, ó Como vocês estão vendo E com essa esponinha aqui, ó Essa esponjinha aqui É bem fácil de aplicar Praticamente já tá aplicado, ó Na realidade É que eu tô dando Aquele velho Retoque, né? Porque como eu falei a vocês Eu já apliquei Isso aqui da outra vez E eu gostei tanto Que eu agora resolvi comprar Eu acho que já tem mais de Três semanas, eu acho Que eu fui pros passeios E ela sujou Né? Nos passeios Ela veio e tal Mas não sujou nada Tá aí Olha aí, ó Não sei se vocês conseguem Vê só Como é que fica Ele restaura de verdade O plástico Ele fica novo De verdade, ó O carro fica novo De novo, ó Beleza Eu vou fazer geral no carro E mostro pra vocês o resultado Olha aí, galera Finalizado aí, ó Aplicado o produto Aqui, aplicado aqui em cima, certo? Aqui na peça aqui, ó Preto Apliquei aqui também No retrovisor Como vocês estão vendo Brilho Apliquei aqui também Na palheta aqui, ó Olha só Que aqui é ferro Pode ver, ó Como é que ficou aí O acabamento Aqui, plástico aqui da ducha, né? Apliquei também aqui Na borracha Olha o brilho Como é que tá Ó Então é isso Apliquei aqui no plástico também, ó E é isso aí Agora Vamos partir pra Mais difícil Que esse aqui é o mais trabalhoso Vamos passar aqui na lata dela, né? E já tá limpa Na verdade, retocar, né? Porque eu já passei Já da outra vez E agora eu vou retocar ela Beleza? Vamos embora E aí, galera Olha aí Finalizado aqui, ó Olha o espelho que tá Galera Galera, eu não filmei aplicando Mas não tenho o que fazer não, beleza? Pegou a cera aqui Passou Aí você vem aqui, ó Com movimentos circulares Aqui assim, ó Aí desceu Aí subiu Aí vai fazendo assim, ó Assim Circulando Circulando E depois de 5 a 7 minutos Você vem com o pano de microfibra E tira Beleza? Ela ficou dessa forma aí Eu acho que vocês estão percebendo Que ela tá um espelho de verdade Na câmera tá mostrando Mas pessoalmente Ela tá muito mais espelhada Que isso aqui, ó Passei até na lanterna Como é que ficou a lanterna? Realmente, além de dar brilho Ela protege a lataria, ó É porque o carro tá aqui na garagem Então a iluminação toda De entrar aqui no porta-malas Mas, ó Olha só Dá pra me ver aqui na lata, ó E o branco desse carro É um branco sólido Não é um branco paralisado Espelhado, né? Entendeu? Olha só Como é que tá Olha a lanterna Como é que tá o brilho Você consegue ver o reflexo aqui, ó Esse aqui é o reflexo Só com a cera blend, beleza, galera? Tá aplicado aí, ó Na lateral também É bom quando bate a luz aqui, ó Bate a luz aí Pra vocês verem, ó Tá o espreito Então é isso aí, galera Não tem o que fazer Aplicou Com a esponjinha Tira com a pano de microfibra De 5 a 7 minutos, beleza? Então, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Tomei suado Porque dá um trabalho Da bexiga, viu, galera? Acaba ter que ter tempo Pra fazer isso E tá com disposição Porque a parte mais ruim É você aplicar Porque você não enxerga A cera é branca Então você tem que tá olhando Onde você aplicou E depois vir tirando, beleza? Então é isso aí, galera Esse é o vídeo de hoje aí Dando essa geral aqui no carro Coisa simples aí Na garagem mesmo Então é isso aí Dê seu like Se inscreva no canal Se tiver alguma dúvida Pergunta aí Se eu souber eu respondo Se eu não souber Eu também vou atrás E respondo do mesmo jeito Então é isso aí Dê seu like E até o próximo vídeo Valeu, falou